E aí, criançada, vamos dirigir à noite? Usa bem o retrovisor direito para sair de uma situação dessa, tá? Usa bem, procura, não vem ninguém, vai embora. Seta, mesmo que não vá para outro lugar, mete seta aí para tudo, já vai se acostumando. Ó, subidinha, parou, semáforo aqui é rápido, você tem a opção de colocar no freio de mão, se você achar o ponto, mas já liberou, ó, já tem que achar o ponto rápido e sair aqui sem esgoelar o carro e achar o ponto rápido. Então, treina para os seus pés, suas mãos ficarem bem treinados aí, tá? Para não ficar com o movimento atrofiado, isso eu sempre digo, hein? Esse negócio de ir para o trânsito, aprender no trânsito, não funciona não. Por tentativa e erro, vocês vão arrumar para a cabeça. Prestar bastante atenção, ó, aqui é um trecho compartilhado com corredor de ônibus, tá? Então, ó, já vem reduzindo, estava de quarta, botei para a segunda, já vim, estou procurando com o olho aqui. Já passa a terceira, olhou, não tem ninguém, vai, vem um motokita aí chutado. Já está vendo lá adiante o farol, ó, deixa o carro ir sozinho, ó. Estou pisando em nada, estou de quarta aqui. Vai retomando aqui a velocidade, dá tempo de abrir o farol, você não fica parado. Vai indo, 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 dá para dar uma reduzidinha para a terceira, vem devagar. E aí pega o farol. Tu quer, querido? Tu vem para cá? Esqueceu a seta ligada? O que é isso? Eita coisa!